Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Aqui a gente responde todas as perguntas de vocês, não é pergunta que chega hoje, chega amanhã ou não sei o quê, então a gente tem por hábito aqui responder a todas as perguntas, todos os questionamentos de vocês. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor e eu já já vou dizer para vocês quem é que estará conosco aqui no programa. Vocês podem mandar os questionamentos de vocês para os seguintes endereços, vocês podem mandar para o nosso WhatsApp que está aí na tela ou então para o nosso e-mail que também está aí. Qualquer um desses endereços que vocês mandarem para cá as perguntas que não precisam ser exatamente sobre o tema que nós vamos tratar hoje, pode ser durante toda a semana, mas sempre nós responderemos a todas as perguntas. Está bem? Então, está, que coisa boa, não é? Todas as perguntas são respondidas aqui no programa. Eu hoje vou tratar aqui com uma pessoa que me dá um prazer muito grande, até porque eu estava comentando antes com a produção do programa, com a Maria Lúcia e com a... que esse professor que vai nos responder hoje aqui sabe todo o Código de Defesa do Consumidor de cor. É a profissão dele, ele trata disso. Tudo bem, professor? Tudo bem, Machado Filho, minha saudação, saudação aos telespectadores. É sempre uma honra, um orgulho estar aqui nessa TV que presta tão grandes serviços à população do Rio Grande. Estamos aí há mais de 20 anos, não é, Machado Filho? É, mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Nós estamos aqui, nós já somos, até já nos confundem com a... Já, já nos... A carga e o utensílio da TVE. Sabe que eu sempre, desde que era conselheiro do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, eu entendia que um programa desses na TVE seria de grande audiência, porque a população à época estava pedindo um programa como esse. Por isso, eu não canso de parabenizar a TVE por manter no ar este programa. Até hoje, as pessoas comentam, agradecem, você recebe o seu agradecimento. Então, é uma honra estar aqui, Machado Filho. Que bom. Professor Bonato hoje vai responder a muitas perguntas e todas elas, com algumas exceções, são longas. A primeira pergunta é de um anônimo. Comprei um plano de telefonia em 2002, onde eu poderia incluir quatro dependentes. Sempre paguei em dia a conta. Agora, gostaria de fazer uso dos meus benefícios, incluindo os dependentes, e estão falando que eu tenho um débito desde 2017. A pergunta é, como me venderam um plano se sou inadimplente? Agora que estou querendo usufruir do que me venderam, apareceu uma dívida? Essa dívida não era para aparecer antes de me venderem o plano? Pergunta-se anônimo. É, telespectador anônimo, isso está incorreto. Inclusive, tem uma lei federal 12.007, 12.007 de 2009, que obriga as empresas, fornecedores de serviços, público ou privado, a mandarem aos consumidores a quitação do ano ano anterior, vem lá nas primeiras faturas do ano subsequente, lá por fevereiro, março, os débitos relativos ao ano passado estão totalmente quitados. Ora, se não fizeram isso para você, dizendo que você está inadimplente, e mandaram dizendo que você está inadimplente, você não deve nada para esse pessoal. Ora, 2017, seis anos, eu não sei não, eu, se fosse você, exigiria que essa empresa cumprisse com um contrato aí de telefonia familiar, como você coloca aí, que você pode colocar quatro dependentes, né? Eu exigiria isso, não está correto não agir dessa empresa. Qualquer coisa eu reclame dela na Anatel. A pergunta diz o seguinte, professor, eu que me enganei aqui no ler o questionamento, é de 2022 que ela resolveu fazer o plano e de 2017 o débito que ela tem. É, uma dívida de 2017 até 2023 são seis anos. Seis anos. Por que não cobraram antes? É, pois é. É isso que eu coloquei aí, né? Então, não tem, não, está errado. A lei obriga a empresa a dar quitação anual. Então, significa que, ao contrário do senso, ela teria que dizer que ele estava indébito. Claro. A pergunta agora é do Neivo Antônio, do Neivo Antônio, que mora em Alvorada. E ele diz aqui muitas coisas. É uma pergunta muito longa, eu já mandei para o professor Bonato, ele diz que obrigatoriamente teria que ser maior e pede socorro depois para a gente no final. Professor. A situação do Neivo é bem complexa e uma situação que não pode acontecer. O Neivo tem uma residência há mais de 30 anos em Alvorada, onde o medidor de energia elétrica sempre marcou direitinho, está lá com todos os lacres, a companhia te media, mandava a conta, o Neivo pagava. O ano passado, a companhia, eu não sei se é, eu não vou dizer o nome da companhia, porque não vem no caso, mas eu acho que é a companhia, essa CE, Equatoriana, Equatorial, Alvorada, e foi lá e disse ao Neivo que o marcador dele, que era analógico, teria que ser modificado para um digital. Não, está bom, verifique aí se o analógico está ok, os lacres estão tudo ok, está tudo ok, não se preocupe. Colocaram um novo lá, digital, porque era filosofia da empresa. Está. O Neivo foi surpreendido com uma multa de Machado Filho de R$ 4.300,00, sob a alegação de que aquele medidor analógico não estava medindo o gasto dele corretamente. Mas como? Mas ele que colocou o medidor, se o medidor não está funcionando corretamente, a culpa é do consumidor de energia, querem cobrar dele agora 7.165 kW em relação ao ano passado, ao ano anterior, aos anos anteriores, e uma multa de R$ 4.300,00. E o Neivo está apavorado, porque ele tem doença na família, ele tem um filhinho que é autista, e ele pede socorro. Inclusive, ele diz que está querendo entrar na justiça, mas que ele vai pedir justiça gratuita e se não derem, ele não vai ter como pagar, inclusive, honorários, advocatistas. Neivo, eu, no seu lugar, procuraria imediatamente, porque essa multa, segundo você, fala, vence a 7 de julho. Falta aí, alguns dias. Eu procuraria a Defensoria Pública em Alvorada. Vá no Fórum de Alvorada, pergunte onde é que a Defensoria deve ser aí, pelas imediações do Fórum. E vá lá, esclareça tudo isso com um defensor ou uma defensora, Neivo. Você não vai pagar um testão de advogado, porque você não tem condições de pagar advogado. E entre, sim, com uma ação judicial, no exato comum, porque vão ter que fazer perícia nesses relógios, nesses marcadores de energia. Você está totalmente embasado na lei, Neivo. Isso não pode acontecer. imediatamente, tome essa providência, você vai ganhar a ação. Você não tem que pagar nada disso que estão lhe cobrando, tá, meu amigo? Imediatamente faça isso. Até porque, se não me engano, a CE perguntou antes para ele se estava tudo correto lá, né? E os lacres, Machado. Claro. Os lacres intactos. Ele fez questão de dizer, mostrar, vem cá, vocês estão vendo aqui que os lacres... Não, está tudo ok, o senhor não se preocupe. Nós só vamos trocar porque a filosofia da empresa agora, modificar. E uma outra coisa que ele fala aqui, o medidor digital moderno começou a marcar menos do que o analógico. A empresa diz que está errado. Quer dizer, é a culpa toda do Neivo. A culpa é dele, do Neivo, porque os medidores não marcam qualquer... Mas como é que é? Quem é que é o responsável pelo medidor? Por isso que eu digo que o Neivo tem que procurar imediatamente a justiça. Que coisa séria. Olha, parece incrível, mas hoje em dia acontece... Parece incrível. Eu, quando li essa pergunta que você me pediu, que ela é muito tensa, eu disse, mas que coisa... É, impressionante. A pergunta agora é de um anônimo. Gostaria de saber se tem o direito de impedir a fatura discriminada em uma loja da qual sou cliente há muitos anos. A fatura, telespectador anônimo, a fatura não é obrigatória. O que é obrigatório é a nota fiscal. A empresa pode mandar fatura e manda nesses serviços que são continuados, por exemplo, de energia elétrica, que a gente vai pagar depois de TV a cabo. Então manda a fatura dizendo que o vencimento, ou seja, a fatura é utilizada para dívidas a vencerem. Agora, você não diz que se você tem dívida nessa loja que vai vencer. Então, não sei se você fala em nota fiscal. Você falou fatura, mas se não é a nota fiscal. Se é a nota fiscal, é obrigatório. Até por causa dos tributos recolhidos. Agora, fatura é facultativo para as empresas. Está bem, telespectador? Quer dizer que a gente pode comprar numa loja lá e eles mandarem a nota fiscal ou a fatura? Não, a nota fiscal é quando você paga. Se você deve, eles te mandam o demonstrativo dos débitos. Mas alguns dão um carnêzinho e tal, não é uma fatura discriminada. Eles usam fatura, mas não é obrigatório. Para dar um carnê, para dar outras coisas. Controle. Professor Cláudio Bonato, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho. É só o tempo do senhor tomar um golinho d'água e a gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje estou tratando de direito do consumidor. Estou falando aqui com muito prazer com o professor Cláudio Bonato, que sabe o Código de Defesa do Consumidor de Cor. Eu acho impressionante, porque o professor dá aula sobre isso, sobre o Código de Defesa do Consumidor, entre outras coisas. Tenho aqui a pergunta do José Antônio. Há dez anos, a companhia de água veio trocar o hidrômetro e constataram que tinha quatro casas no terreno. Daí começaram a cobrar quatro taxas de água. De alguns anos para cá, tem três casas vazias. Em uma mora minha irmã, a camada, com o meu cunhado. Então, não tem mais aquele consumo? A média de consumo agora é de sete metros por mês. A companhia pode cobrar essas quatro taxas, pois só tem um hidrômetro? E daí, professor, pode? Olha a pergunta do telespectador. Tem um hidrômetro. Como é que eles vão cobrar quatro economias? Num um hidrômetro. O hidrômetro marca para as quatro casas? E isso é comum acontecer, Machado Filho. É tão comum acontecer, e pelo Brasil, lá fora, não, só no Rio Grande, no Rio Grande do Sul, que o Superior Tribunal de Justiça abaixou um tema, vai transformar em súmula ligeirinha o tema 414, dizendo que é proibido fazer isso. Porque tu sabe como é que eles fazem? Tem um hidrômetro, eles vão lá, tem uma casinha no fundo, duas casinhas, eles começam a colocar ali mais duas taxas mínimas. Porque não tem gasto, não tem como medir o gasto daquelas casas. Então, eles colocam três taxas mínimas e mais o gasto medido no hidrômetro para aquele terreno, aquelas economias que estão ali. É proibido fazer isso. E pior, quando o hidrômetro marca uma taxa mínima, eles cobram quatro. Eles multiplicam essa taxa mínima por quatro. Mas o que é isso? Porque quatro é o número das casas. O número de casas. Se tiver três, é três. Se tiver duas, é duas. Se tiver dez. Um condomínio. Por exemplo, o meu lá, de Canela, que nós temos sete casinhas. E tem um hidrômetro. Eles vão multiplicar a taxa mínima por sete? Não fizeram isso ainda, porque eu sou síndico, eu acho. Acho que é por isso. Não sei. Então, essas coisas não podem acontecer, Machado Filho. Isso é totalmente ilegal. A jurisprudência é toda ela contrária. Se querem cobrar, façam uma lei. Porque água, Machado Filho, é um bem público. É monopólio do poder estatal. Mesmo quando fornecido por uma empresa privada, o poder estatal tem que fiscalizar. Está totalmente errado, viu, José Antônio? Reclame disso com o gerente aí da sua companhia de fornecimento de água. Ah, meu amigo. Diga que você vai entrar com uma ação judicial contra ele. Você vai ganhar. E o professor sabe que vai ganhar, porque o professor está acostumado com essas coisas aqui. Já leu e já ouviu tanto. Só conosco aqui faz quase 20 anos, não é, professor? Só, é. É. A pergunta agora é de uma anônima. Estou endividada com muitos empréstimos. O que sobra, mal dá para pagar as contas. Teria algum conselho? Sou pensionista, diz essa anônima. É, essa pergunta dessa telespectadora, ela é muito importante para todos nós, todos os telespectadores, que porventura venham a ter a mesma situação desta telespectadora. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul criou, há uns 3, 4 anos atrás, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Você entra na página do TJRS, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, bota lá, TJRS.gov.br, abre a página. Está bem aqui à esquerda, aqui, CEJUSC. C-E-E-J-U-S-C. Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Totalmente gratuito. Você faz a sua colocação online, o CEJUSC entra em contato com você, marca uma audiência de conciliação, marca uma audiência junto com todos os credores que você tem para fazer um acordo. E, olha, 100% de solução dos problemas. É mesmo. O nosso tribunal aqui faz um trabalho extraordinário, embaixado Filho. Por isso que ele é considerado, e foi considerado novamente, o melhor tribunal de justiça do Brasil pelo Conselho Nacional de Justiça. É um orgulho para nós, gaúchos, dizem que nós nos ufanamos. Mas temos que nos ufanar, porque nós temos as melhores instituições do Brasil. E o Ministério Público daqui também é considerado um dos melhores, se não o melhor do Brasil. Que coisa, hein? O professor fala com uma identidade com essas instituições. Porque eu conheço, né, Martins? O Corregedor-Geral da Justiça foi nosso integrante do programa aqui, o Giovanni Conte. Você conhece. Lógico. O trabalho do Giovanni Conte. A desembargadora Iris foi presidente da escola da magistratura. Uma pessoa extraordinária, preocupada com as coisas da população. Que bom. A pergunta agora é do Augusto. Que tem uma dívida que tinha com uma instituição financeira. E, para a minha surpresa, voltaram a me cobrar a mesma dívida agora. Já mostrei os comprovâncias de quitação, mas continuam me cobrando. E eu quero saber, diz o Augusto, o que eu faço? Augusto, mande imediatamente para eles uma notificação por e-mail, uma forma que você consiga comprovar. Para eles pararem com isso, que pela lei que eu falei há pouco, 2007, 2009, eles têm que lidar com a quitação e devem ter lidado. Você tem os comprovantes. Diga para eles que se você receber mais uma cobrança, que você vai entrar com uma ação judicial contra eles. E isso tem preço, você está sendo incomodado. Faça isso, meu amigo. Notifique-os que você não quer mais receber esse tipo de cobrança, porque você não deve nada. A próxima pergunta é do Nelson. Essa pergunta aqui vai responder, o professor vai responder. E a maioria das pessoas tem esse tipo de problema também. Tenho mais de 60 anos e nunca consigo ser atendido preferencialmente. Tem alguma coisa que eu possa fazer quando isso acontecer? Preciso mostrar identidade para ser atendido com preferência? Pergunta o Nelson. Nelson, quanto a mostrar identidade, acho que sim, porque você deve ser uma pessoa que aparenta ter menos de 60 anos. A pessoa fica em dúvida, o senhor tem identidade. Então, com a educação, eu tenho mais de 60 anos, apesar de parecer que tem 45. Mas, segundo o artigo terceiro do Estatuto do Idoso, viu, Nelson? Um dos direitos que o idoso tem é ser atendido em empresa pública ou empresa privada com prioridade. Está lá no artigo terceiro. E é o inciso 1, me parece, do parágrafo primeiro do artigo terceiro. Preciso 1, ou seja, um dos principais direitos que o idoso tem. Não estão cumprindo o Estatuto do Idoso? Diga lá para o gerente, olha, estou saindo daqui, vocês não estão atendendo o Estatuto do Idoso, estou indo lá no Ministério Público. O Ministério Público é o fiscal do cumprimento da lei. Reclame lá que o Ministério Público vai tomar providência contra as 100 empresas. Agora, tem um amigo meu que me cumprimentou pelo meu aniversário, disse que eu tenho 82, mas com um corpinho de 81. Quer dizer, isso é muito bom, né? Está muito bom, né? Eu até acho que você tem um corpinho de 79. Está vendo, professor, deu mais uma força. É que ele é meu amigo. A pergunta agora é da dona Martina. Fiz uma compra em um determinado estabelecimento e verifiquei que no boleto vem uma cobrança de taxa de emissão. O que é isso? Podem fazer essa cobrança? Pergunta a dona Martina. Não, não pode, dona Martina. É proibido fazer esse tipo de cobrança. Inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, a nossa Assembleia Legislativa fez uma lei que está em vigor a 15.345 de 2019, proibindo a cobrança dessa taxa, entre aspas, porque não é um tributo, é cobrança de emissão de boletos. Porque quem é que manda emitir o boleto? É o credor. Então, eu tenho que pagar por uma coisa que o credor ocasionou? Óbvio que não, que tem que pagar esse boleto aí. É o credor da dívida. É a loja. É a loja que emitiu o boleto. A dona Juracy, recebo o vale-refeição e costumo utilizar nas compras de casa. No lugar onde normalmente compro, agora surgiram com uma novidade. Só posso comprar em determinados dias e horários. Pode esse tipo de coisa? Querem dizer quando devo ou não comprar alimentos para a minha família? Eu acho isso um absurdo, diz a dona Juracy. Essa pergunta é interessante também, mas, dona Juracy, as empresas não são obrigadas a aceitar a vale-refeição, minha amiga. Ninguém é obrigado a aceitar a vale-refeição. Eu tenho estabelecimento e coloco lá, não aceito a vale-refeição. Não tem lei que me obrigue. E segundo o princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Não tem lei me obrigando. Então, esse comerciante, para ser bom com a população, ele recebe o vale-refeição, mas ele estabelece um horário para que as pessoas vão lá em um dia, porque ele vai colocar à disposição um caixa especificamente para isso. Isso é uma questão de organização dele. Ele simplesmente poderia dizer assim, ah, não quer, é assim? Então, eu não recebo vale-refeição. Está entendendo? Ele está querendo organizar o negócio dele, ele está certo. A minha resposta pode não ser simpática, mas eu tenho que dizer o que é a lei. Ninguém é obrigado a aceitar a vale-refeição. A única coisa que nós somos obrigados a aceitar é a moeda corrente. Qual é a nossa moeda? Real. Eu não sou obrigado a aceitar dólar, peso argentino, nada eu sou obrigado a aceitar. Só sou obrigado, por lei, a aceitar o real. Professor, eu vou lhe fazer a última pergunta, mas eu vou lhe dar um tempo maravilhoso de um minuto do seu responder. A pessoa, um anônimo, existe alguma maneira de fazer com que meus dados não sejam passados aleatoriamente? Pergunto isso porque tenho recebido ligações de locais onde nunca estive me oferecendo produtos e serviços. O nosso legislador, Machado Filho, faz muitas coisas interessantes e importantes. Essa situação, ela é comum, corriqueira. Nós compramos um estabelecimento e eles passam o nosso nome para outros. Em 2019, saiu a lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. O que diz essa lei? É proibido repassar dados de pessoas, consumidores ou não, para outros, a não ser com expressa autorização da pessoa. Então, a responsabilidade, viu, telespectador anônimo, se você conseguir descobrir quem é que está repassando essas suas informações sem a sua autorização, você pode entrar com uma ação judicial contra este que está repassando sem a sua autorização, porque a Lei 13.709, de 2019, não permite. Preste atenção, telespectador, Lei Geral de Proteção de Dados. Eu conheço essa lei porque eu sou diretor-presidente de uma Fundação de Assistência à Saúde e os dados relativos à saúde são sigilo, são de sigilo para as pessoas. Está bem? Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou de Direito do Consumidor. Tive um prazer muito grande de conversar aqui com o professor Cláudio Bonato. A todos vocês, lembrando-lhe que amanhã eu estarei de volta aqui para apresentar mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Tchau. 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 Tchau.